Causa de tosse agora no outono e no inverno, pessoal. A gente vê muitos pacientes tendo falta de ar, tosse cheia, secreção no nariz. Isso é uma tosse. Às vezes essa tosse dura por semanas, tá? Já tomou corticóide, anti-alérgicos, antibióticos, esse paciente não melhora. E por que mais é comum agora no outono e no inverno, pessoal? Eu sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, sou médico-tônico-laringologista. Queria muito que você já curtisse esse vídeo, já se inscrevesse, apertasse o sininho, tá? Me ajuda com essa plaquinha prateada, com uma plaquinha dourada de um milhão de inscritos. Só você pode me ajudar, tá bom, pessoal? O que acontece agora no outono e inverno? Várias situações. A primeira delas é a mudança de temperatura, né? Fica mais frio, o tempo fica mais seco. Dessa forma, pacientes têm quadros alérgicos e situações que, pela mudança de temperatura e pela mudança de umidade, ele sofre bastante com tosse e secreção no nariz, e rinite, e senusite, tá? Então, esse paciente já tem uma sensibilidade, já tem um quadro já mais sensível pra ter quadros inflamatórios e infecciosos no trato respiratório, que faça o trato respiratório superior, ou seja, nariz, garganta, e também na região inferior, pessoal, bronca e pulmões, tá? Então, lembre-se, aqui tudo é um cano, como se fosse uma estrada. Então, você tendo mais quadros infecciosos, inflamatórios, alérgicos nessa região, pode sim pra região do pulmão. E ser o motivo dessa tosse que você não melhora e toma vários medicamentos, tá certo? Então, lembre-se, uma das causas de tosse qual que é? A secreção que fica pingando no nariz e na garganta, fica pingando e pingando, você deita, isso piora de vez. Então, é importante lavar bastante o nariz com soro fisiológico, usar medicações nasais. Às vezes, pode ser necessário fazer um exame de nasofibroscopia, que o otorino coloca uma camerazinha e vê o nariz por dentro e a garganta por dentro, dele vir, de onde tá vindo essa secreção, o que tá acontecendo com você. Ele vai indicar se é antibiótico, se ainda até pode ser causa de refluxo, pessoal. É o refluxo qual que é? É o ácido do estômago que sobe na garganta e queima. Também é muito mais comum agora no outono e inverno, que a gente tem mais costume de comer comidas mais pesadas, mais massa, mais molho, mais fritura, porque a gente quer uma coisa mais quentinha. Diferente no verão, a gente quer mais alimentação, mas é fresca, né? Por exemplo, frutas, saladas, comida mais leve. Então, agora no outono e inverno, é comum a gente querer comidas mais pesadas, provocar um pouco mais de calor pra gente também se alimentar. E disso, comendo muito mais pesada e às vezes bebendo mais vinho, ou bebidas alcoólicas, ou bebidas no geral que façam refluxo, por exemplo, vigerantes que têm gás, pode voltar esse ácido e subir na garganta. Então, outro motivo que agora no outono e inverno tem mais essa situação também, tá? Outra situação que é comum é as pessoas ficarem mais fechadas, ou em casa, ou em shopping, em loja, ou seja, na escola, fica mais fechadinho, não vai muito pro pátio, não vai muito pra rua, né? Então, é mais fácil a transmissão viral de uma pessoa para outra. Então, agora tem muito mais quadros infecciosos também. E também é mais comum agora, pegar aquele cobertor mais velho, mais antigo, que ficou muito tempo guardado, que é mais quentinho, que a gente adora ele, né? Aquela jaqueta, aquela roupa mais quentinha, que você vai sair, e às vezes você não fez a higiene correta dela, e vai acontecer mais sintomas de rinite, pessoal. Principalmente motivada por quem? Pelo ácaro, tá? Lembrando, pessoal, que existe tratamento de imunoterapia, que é a vacina de rinite em gotinhas. E primeiramente, tem que fazer uma consulta com um médico especialista, fazer o exame de alergia, saber se é realmente alérgico ao ácaro, a fungo, o quebrouro bofo, ao poli, que o outono e o inverno começa. E disso a gente pode manipular e fazer a vacina, que são gotinhas entre o lábio e o dente. Usado três vezes na semana por três anos. Mas após finalizar, pode ficar bom por dez anos. Isso é legal, pessoal, que já vai na última causa, vou falar pra vocês. E o paciente pode melhorar tanto da rinite, da sinusite, quadros de asa, pessoal. O que seria isso? Então aqui, pessoal, aqui é a região da garganta que nós falamos, e desce e vai pra região dos brônquios e pulmões. Então tem que ter esse cano bem amplo pra passar o ar, tá? Quando a gente respira, vai para os pulmões. Esse cano bem amplo afavorece a respiração normalmente. Tendo um quadro infeccioso, viral, bacteriano, sinusite, gripe, ou alérgico, uma rinite também, pode diminuir esse espaço, e esse paciente ter sintomas, tá? Ao ter sintomas, esse paciente pode ter uma tosse brônquica, aquela tosse que parece de cachorro, ou até falta de ar e estilo no peito. Esse paciente não somente vai melhorar com os antialérgicos, com os corticóides, mas talvez vai precisar usar essas bombinhas, tá? Se já foi indicado pra você, se você não sabe o que fazer, vou deixar o link na descrição desse vídeo, que eu ensino a você como fazer esse tratamento da bombinha, tá bom? Mas vou ensinar pra você rapidamente. Primeira coisa, você vai ter que procurar um médico, pra avaliar teu pulmão, pra ver se é isso que é a indicação, mas como que ele, se ele for indicar, como que você faz? Primeiro, solta todo o teu ar, primeiro, é... Quando fica quase sem ar, você pega a bombinha, tira aqui, então vamos lá... Puxa o máximo possível e segura o ar por 10 segundos, tá? Depois engole. Após isso, toma água e escova a dente. No outro vídeo eu faço certinho, tá bom? Pra vocês e coloco mesmo a medicação em mim, pra te ajudar a entender um pouco melhor, tá? Então é isso, pessoal. Tendo essa tosse, perceber que fez vários tratamentos e não melhoraram, procura um médico pra ver se não tem indicação de usar essas bombinhas também, que não é somente para asma, mas ajuda na reatividade brônquica, ou seja, o quadro brônquico pode estar reativo, diminuído em tamanho, se você tem quadros infecciosos ou alérgicos também, tá, pessoal? Já curtiram esse vídeo, já se inscreveram, apertaram o sininho, não se esqueçam que é só me ajudar a trocar a plaquinha prateada, uma plaquinha dourada de 1 milhão de inscritos, tá? E convido você a fazer parte do clube de canais de membros, pessoal. Aqui já tem um clube de canais de membros que você pode ter 3 categorias. Cada categoria tem benefícios exclusivos pra você, as pessoas estão gostando bastante. Tem membros que adoraram o quê? Ele fazer um comentário pra mim aqui nos vídeos, já chega uma informação pra mim, eu já respondo rapidamente eles. Tem também descontos e infoprodutos e books que eu crio pra vocês também. Tem lives exclusivas com vocês pra tirar dúvidas. Tem vídeos antecipados que eu faço aqui no canal, chega pra vocês antecipadamente e você pode interagir lá com as enquetes que eu posto pra vocês. Deixa lá, pessoal, clica ali em Seja Membro e veja qual categoria você achou interessante nos benefícios, tá? Pessoal, até o próximo vídeo, melhore muito dessa tosse que acontece agora no Itúlio Inverno, se você tá assistindo ou você ou alguém na família sofre com isso. Um abraço, pessoal, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho